A força possui de caminhar. Mundo escravado, aparelha o trabalho. Vamos lá. Muito fácil. Bem-vimos procurar o sucesso na harmonia. Cuidem uns dos outros quando for a hora. Limpe seus olhos. Olá! Livre-se do peso de suas dúvidas e sua mente ficará nítida. Que a morda é cinco, quatro, três, dois, lista dos malvados. Música 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?